Peraí, 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 baixa a arma, baixa a arma aí, ó, tá valendo aqui a cara de todo mundo aí, já pode botar pra filmar e deixa rolar, mostra aí a cara, João, tu é um paredado, caveira porra, caveira porra, vamos pro saco, viu, caveira, abaixa a arma, arma pra baixo, coloca a arma pra baixo, pode levantar, essa arma pra baixo, arma pra baixo, por enquanto, dedo, farol de gatilho, pra tirar com a máscara, tem que tirar com a máscara, prepara, coloca a máscara pra tirar, Preparado? Ai, tá vendo? Valeu! Acabou! Foi nesse que agora? Só levei um grito na perna, velho. Ele mandou sem ser ruim. Ele mandou sem ser ruim. Só pegou um. Foi mesmo, foi? Acabou a bola pra ele tirar. Ele pegou um em mim. Até assim. Pessoal,